Ainda que eu quisesse fugir Que eu tentasse escapar O amor tem pernas longas, é ágil E sabe voar Mesmo que eu me esconda como já tentei Aos olhos do amor eu sou neon Mas parece invisível aos teus Onde foi meu Deus que eu perdi a cor? Você me pede pra te deixar em paz Quando só encontro a paz nos teus braços Você me diz pra tentar ser feliz Mas como se a minha felicidade mora em você? Gosto da pele, do toque, do teu cheiro Do gosto, da força, do teu beijo Encaixe perfeito pro meu corpo, teu desejo só Por isso escolhi você Que é tudo que eu preciso num ser só Gosto da pele, do toque, do teu cheiro Do gosto, da força, do teu beijo Encaixe perfeito pro meu corpo, teu desejo só Por isso escolhi você Que é tudo que eu preciso num ser só Você me pede pra te deixar em paz Quando só encontro a paz nos teus braços Você me diz pra tentar ser feliz Você me diz pra tentar ser feliz Mas como se a minha felicidade mora em você? Gosto da pele, do toque, do teu cheiro Gosto da força, do teu beijo Encaixe perfeito pro meu corpo, teu desejo só Gosto da pele, do toque, do teu cheiro Gosto da pele, do toque, do teu cheiro Do gosto, da força, do teu beijo Encaixe perfeito pro meu corpo, teu desejo só Por isso escolhi você Que é tudo que eu preciso num ser só Gosto da pele, do toque, do teu cheiro Gosto da pele, do toque, do teu cheiro Do gosto, da força, do teu beijo Encaixe perfeito pro meu corpo, teu desejo só Por isso escolhi você Que é tudo que eu preciso num ser só Que é tudo que eu preciso num ser só